Bem galera, continuando aí hoje em Bituba, né? Vocês estão acompanhando a gente aí. Olha só, eu estou aqui na Barra da Ibiraquera e eu vou levar vocês lá, ó. Tá vendo a praia lá? A Praia da Ibiraquera, eu vou levar vocês lá. Olha só que ilha linda ali, né? É lindo aqui. Eu vou levar vocês já, já lá. Mas olhem só que lugar lindo aqui, ó. Simplesmente a Barra da Ibiraquera, ela é linda, né? A gente já mostrou pra vocês hoje aqui a Lagoa da Ibiraquera também, né? Que é um pouco aqui mais pra trás de onde a gente está. E agora nós vamos caminhando com vocês. Nós vamos caminhando até lá na praia. Vem comigo aí, porque hoje tem muita coisa boa. Nós ainda vamos mostrar muita coisa hoje aqui, viu? Vamos mostrar muita coisa hoje aqui pra vocês. Hoje, aproveitando, né? O dia hoje está simplesmente espetacular. Olha, vocês veem aí pela cor do céu. Lindo, né? Olha aqui, galera. Tomara que a garça... Tem uma garça aqui. Isso aqui é uma embarcação que é... Ah, ela saiu. Que pena! As garças grandes, né? Aquelas grandes. Aqui é uma embarcação, ó. Duas embarcações, na realidade, do Zequinha Restaurante aqui, ó. Tá vendo aí? Só que coisa linda. Na beira da praia. Isso aqui é como uma demonstração, né? Mas olhem só que fantástico aqui. Bonito, né, galera? Muito bonito aqui o local. Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Itamaro Feijão. Aqui do restaurante Zequinha. Grande abraço aí. Olha só que coisa linda. Simplesmente tudo bonito aqui, né? Lindo, lindo, lindo. Galera, vamos lá na praia. Vou levar vocês. Nós ainda vamos mostrar a barra. Ali, ó. Tem um local ali no meio da tela aqui. O local que aluga a caiaque. Nós vamos mostrar a barra de lá também. Mas eu quero levar agora vocês lá na praia também. Vem comigo. Galera, é fácil, viu? Aqui pra vir pra Ibiraquera é muito fácil. É simples demais aqui. Aqui, ó, dá pra fazer umas fotos lá no final aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Vai caminhando aqui. Vamos caminhar, né? Já que estamos aqui, vamos caminhar. Vem comigo então. Olha só que coisa linda aqui, galera. Olha interessante o que tá escrito nessa placa aqui, galera. E não leve nada além de saudade. Mensagem bonita, hein? Mensagem bonita. Olha aquele pescador ali. Tem uma tarrafada agora ali que pegou um monte de peixe. Vamos lá, vamos lá ver se a gente vê o peixe que tem ali. Eu acho que é Paraty. Vamos lá. Olha aí, galera. Falei pra vocês ali da tarrafada. Paraty, né? Isso. Olha aí, galera. Olha só. Peixe da hora aí. Oh, coisa linda. Vamos ver aí se vai... Vamos ver se a gente dá sorte aí de... É, só uma pergunta. Tem bastante peixe hoje aqui ou é um cardume que apareceu aí de repente? É, um cardume que apareceu. É. Mas eu vi que o senhor vai... Aquela parte mais escura ali, ela realmente é funda ou não? É, é funda. Funda? É. Um metro e meio, mais ou menos. Eita! Boa pesca pro senhor aí. Olha aí, galera ali. Olha só que coisa linda aí. Se a gente conseguir pegar aí ele jogando a tarrafa vai ser bonito, né? Vamos ver se a gente dá sorte aí de ver ele jogando a tarrafa. Olha ali. Vou mostrar pra vocês aqui duas garças daquelas grandes. Olha só. Olha que coisa mais linda, hein? Lindo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, pra quem quer fazer foto. Olha só que tá lindo aí. Que lindo que tá aqui, ó. Do lado esquerdo aqui, Barra de Ibiraquera, SC. Em cima, nós. Ali, ó. Nós amamos Imbituba. Olha só que lindo. Embaixo ali, arroba turismo Imbituba, né? Da prefeitura municipal. E aqui. Aqui encontro a minha paz. Olha só que foto, hein? Simplesmente lindo. Vamos lá na praia? Vamos ali na praia e tal. Bem, galera. Agora já estamos aqui na praia. Daqui a pouco eu vou levar vocês lá na praia do Luz. Que vai ser o próximo vídeo. Olha, vou falar pra vocês assim. A gente tem muita coisa pra mostrar pra vocês aí hoje. E o bom, né? Que ajuda muito. É não termos vento. Isso ajuda muito. Com vento é difícil aqui. Mas vamos lá. Quero mostrar pra vocês aqui. Olha só que coisa linda aqui. A água do mar. Vou entrar com vocês aqui. A água do mar aí. Não tá, aparentemente, não está fria. Ou melhor, não está gelada. Está friazinha normalmente. É, né? Tranquilamente. Lá ao final, nós vamos mostrar ainda hoje. O porto de Imbituba. Vamos mostrar a praia do portinho. Tem muita coisa legal pra mostrar hoje aqui pra vocês. Uma coisa que vocês observam aqui, né? Imagino que vocês já observaram aí. A grande faixa de areia que tem aqui, né? Aqui tem uma faixa de areia simplesmente grande. Já estou aqui na água. Galera, que água boa. A água do mar está uma delícia. A água do mar está uma delícia. Simplesmente gostosa. É claro que não vou entrar na água, né? Mais do que já estou aqui. Porque a gente vai estar circulando, né? E aí a gente tem que entrar no carro e tal. Aí realmente não dá, né? Mas a água, eu garanto pra vocês. A água está uma delícia aqui. Hoje o dia é simplesmente desse jeito. Essa praia da Ibiraquera aqui, ela é linda. A barra, como a gente já mostrou aqui no início, né? Desse vídeo aqui. Lindo, lindo, lindo. E o próximo vídeo, nós vamos lá. Lá na Praia do Luz. Vocês vão adorar, hein? Vocês vão adorar. Hoje, como eu disse, hoje o nosso dia é pra mostrar Imbituba. Imbituba, sua linda. Oh, coisa linda. Quero mandar um abraço aí pra... A gente tem aqui em Imbituba muitos, muitos seguidores aqui em Imbituba. Muitos mesmo. Quero agradecer ao carinho. Toda vez que a gente entra ao vivo nas nossas plataformas, sempre a galera de Imbituba está junto aqui, né? Então, eu fico extremamente feliz com toda a galera aqui da Zimba. Como eu disse, Zimba para os íntimos. É, é Imbituba. Assim como a gente fala quando entra alguém de Novo Hamburgo, a gente fala lá em Noia, né? Noia, Novo Hamburgo. É assim, é desta forma mesmo. E assim vai, né? Até aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Galera, não esqueçam aí. Sigam a gente. Inscrevam-se. É importante estarem conosco aqui, ajudando a gente aqui no Garopaba SC Notícias. Hoje, né? Parceria Garopaba SC Notícias e na Estrada com Irani, que é o nosso novo canal, né? É o nosso novo canal. Tá certo? Galera, fica com a gente aqui, tá? A gente precisa de vocês. Grande abraço. Beijo no coração. O próximo vídeo é lá na Praia do Luz. Lá na frente. Nós vamos caminhar até lá agora. Valeu! Vem comigo!